Qual foi a estratégia de marketing que mais deu resultado para vocês? Você pensa assim, nossa, isso aqui foi explosivo. Quer que eu comece? Sempre contigo. Tá bom. É o nosso combinado. Tá bom. Para mim, a melhor estratégia é sempre você conseguir antecipar de um jeito com maestria, sabe? O que eu quero dizer com isso? Você pode não ter uma audiência tão grande, mas se você sabe fazer uma antecipação bem feita, e aí eu vou trazer alguns outros pontos de estratégia, uma antecipação bem feita, você simplesmente... As pessoas querem, elas querem aquilo que você vai mostrar. Então, o bazar presencial que eu falei, foram dois dias, foram mais de duas mil e poucas pessoas fisicamente. E no online, a gente vendeu 800 pedidos em quatro dias, cinco, no online. Isso não foi um esforço que eu estava colocando a rasta para cima o tempo inteiro. O que eu fiz foi jogar junto com as pessoas. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que, quando a gente fala de criação de comunidade, isso e aquilo, elas colocam muito isso na teoria. Ou, ah, não, isso é coisa para quem tem 100 mil seguidores, um milhão de seguidores, e não entende que a tua comunidade de pessoas ali que está próxima, essas pessoas precisam estar jogando junto de você. Então, eu acho que a estratégia em questão de venda de roupa, para o bazar, a gente fez uma estratégia de antecipação. Então, eu falava, batia muito em, fazia muitos conteúdos batendo em oportunidade, curso de oportunidade, mostrava bastidor, como a gente estava fazendo para organizar. Então, a pessoa sentia que ela fazia parte daquilo. Quando ela chegava no bazar, por mais que tivesse uma filona, ela esperava, ela estava muito feliz de estar ali, porque ela falava, caraca, eu vi vocês colocando as araras, arrumando os negócios. Pegaram bastidor. Tudo, muito bastidor, muito jogar junto, abrir. E aí, o que a gente fez no digital? A gente estava até falando da série, né, Malu? Mas a gente fez uma série... Ficou incrível, eu assisti tudo. A gente fez uma série de 30 dias na vida de uma empreendedora digital. Essa série deu um resultado muito bom, assim. No orgânico, foram, acho que, mais de 40 mil pessoas novas que vieram para o perfil. No orgânico, que é muito difícil no Instagram você fazer isso. A gente rala, 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 e vem mil pessoas, sai duas mil. Tipo assim, é difícil no Instagram. Mas deu muito certo. E o começo dessa série, ela foi bem na época do bazar presencial. Então, eu documentei, eu gravei tudo o que aconteceu, documentei para mostrar para as pessoas o porquê que fizemos um bazar presencial, como foram os bastidores e quais foram os resultados. E, em tempo real, eu ia mostrando. Então, eu falei, ó, vamos abrir o bazar online. Aí, o episódio do dia era, abrimos o bazar online, tivemos, sei lá, quantas vendas em dois dias, porque eu fiz isso, isso, isso. Então, assim, mostrar para a pessoa o que estava acontecendo. Porque a gente acha que o outro, a gente vê valor naquilo que a gente vende porque a gente está no processo inteiro. Então, é óbvio que a Malu vai vender com muita paixão aquilo que ela está vendendo, e eu também, e o Ivan também, porque a gente sabe o trabalho que foi por trás, mas as pessoas não sabem. Então, eu acho que é importante a gente entender como que você faz o outro enxergar o valor naquilo que você vende. Principalmente quando a gente está falando de estratégia de divulgação. Então, as pessoas, elas divulgam muito o pronto. Olha que peça linda, isso e aquilo. Mas, cara, você mostrar, e esse vai ser muito o que a gente vai fazer agora nesse novo momento. Eu entendi isso para o meu produto digital, Primatize. Essa série era voltada para ele, para mostrar facetas do empreendedorismo digital. Dá para ser uma loja virtual, dá para ser, enfim, emprestador de serviço e mostrar isso. Mas, ao mesmo tempo, mostrar isso de uma forma muito humana. Então, a nossa fase agora, e que eu entendi que isso dá certo, é que as pessoas falam muito, né? Para você ser autoridade, você tem que ser mais distante, isso e aquilo. Eu acho que não, cara. Você pode ser muito próximo. Você pode ser o cara que fala não trabalha o tempo inteiro e ser um puta empresário de sucesso, sabe? Você não precisa estar ali dentro do estereótipo para as coisas darem certo. E eu amo isso. Vocês são mega descontraídos, dá uma brigada e tal. E é isso que as pessoas gostam, tipo... O povo gosta da treta. É, eu gosto da briga, entendeu? É legal ver isso. É isso que aproxima, é isso que faz as pessoas terem carinho por vocês. A Lene, que é babá das crianças, eu falei para ela, Lene, me ajuda a colocar as coisas no carro que eu estava correndo, né? Assim, me ajuda a colocar as coisas no carro e tal. Aí ela, que foi, que foi? Eu falei, não, porque hoje tem... Você conhece o podcast Chama Só? Ela, conheço! Você vai? Eu falei, sim, vou lá do Bruno e tal, arruma, me ajuda e tal. Então, assim, a pessoa tem carinho. Você vê que ela dá um sorriso, sabe? E eu acho que mostrar bastidor é muito importante. Então, a gente está gravando todo o processo de produção dessas peças. Desde o desafio da primeira peça piloto, às vezes, está uma bosta, você tem que mudar, né? Costura, tudo e tal. Para as pessoas entenderem que na hora que vai lançar, é isso. Olha o trabalhão que foi para estar na tua mão, entende? E isso surgiu, a ideia da série. A ideia de mostrar bastidor surgiu, porque veio um casal de amigos em casa e começaram a falar... Tipo, tiveram uma dúvida sobre peça. Tipo, peça de roupa. Ah, por que essa peça é cara? Ou por que essa peça é barata? Aí eu fui, eu estava com um casaco lá. Vamos supor que é o blazer que ama lutar, tá? Eu peguei esse casaco e falei, vamos ter uma aula agora de moda? Vamos ter uma aula. Joguei o casaco no chão e comecei a destrinchar tudo que era... Todas as partes que eram necessárias para que ele existisse. Isso daqui é uma costura tal. Está vendo isso? É uma ombreira, ela tem que ser costurada assim e assim. Cada costura que você vê é uma parte de tecido cortado, que isso daí tem um custo. Ah, essa costura que você está vendo o lateral que ela não aparece é uma costura francesa, é mais cara, porque você precisa ter a máquina tal. Esse botão custa o botão. Está vendo a etiqueta? Comecei a explicar tudo isso. E a pessoa... Caramba, entendi. Agora, na hora que eu for comprar, eu vou conseguir saber. E aí eu falei, putz... Para ver mais valor naquilo também. As pessoas precisam enxergar o valor. Da construção, né? Porque você vê, mas o outro não vê. Então, eu acho que é isso. Antecipar muito bem. Então, não adianta eu fazer isso muito bem um dia e falar, lançou. Não, a pessoa precisa se habituar àquilo. Ter pelo menos uns 30 dias de antecipação. E se for uma... E antecipação... Enfim, eu acho que no fim, na última semana, nas últimas duas semanas, eu acho que é importante você bater mais forte. E... Ah, sei lá. E é isso. Eu acho que jogar junto, você tem que entender que o público tem que entender o que está na tua cabeça. Ah, eu quero transmitir isso com essa coleção, por exemplo. Ah, você tem que fazer jogar junto. Entende. Comunicar. Mostra uma reunião que você está discutindo as ideias. Então, eu acho que... Hoje em dia, eu gravo tudo. Eu não estou gravando agora porque eu esqueci de pedir para alguém gravar. Mas assim, eu gosto de gravar tudo para ter isso registrado. Mas está gravado, Bela. Ah, está gravando? No caso. No caso, várias coisas. Não, mas chama podcast gravado. O bastidor. O bastidor. Eu quero gravado do gravado. Aí você faz uma gravação para a Bela. Isso, obrigada. Mas eu acho que é importante entender e também mostrar erro. Não ser perfeito. Porque é o que as pessoas mais se identificaram e falaram Caraca, eu quero comprar de você. Eu quero aprender com você. Foi quando eu mostrei o que deu errado também. É verdade. Sabe? Então, obviamente, com limites. Não é tipo, ah, nossa, isso daqui deu tudo errado. Ou pessoa que quer ser muito real. Aí faz coisa de... E você perde o profissionalismo também. Exato. Porque a pessoa acha que é tudo muito amador. Então, tem que ter um limite. Ontem mesmo, a gente lançou a coleção agora. E aí, eu mostrei lá que a gente teve que rodar a numeração porque teve o corte errado. E aí, agora eu tenho 32 e não tenho o número maior porque a costureira errou o corte e a costura. E eu não era planejado ter 32 porque não cabe quase ninguém. Aí, as seguidoras que vessem 32, meu Deus, eu vou lá comprar porque nunca tem do meu tamanho. E aí, vendeu. Você gera uma oportunidade em cima de um problema, né? No final dos contos. Então, é isso. É mostrar. Inclusive, eu tô... Você falou sobre deixar todos os pratos girando e eu, particularmente, quando abro muitas frentes, não dá pra manter a qualidade em tudo. Então, agora mesmo, a gente tá dando um certo pause no Materializa, que é o meu produto digital pra eu focar mais na Map. Então, a gente tá nesse processo aí, nesse momento. E dói, né? Dói. Cada pausa que você tem que dar, ela é doída. É triste abrir mão de alguma coisa. Dá vontade de dar conta de tudo. Eu desliguei, né? Não é que não vai existir mais, mas ele vai ter um pause. São prioridades. Você tem que entender a prioridade do momento, né? É doído isso, né? Também, quando eu entendi esse momento de gap, é doído pra mim ver e falar que eu não tenho o conteúdo que eu gostaria agora pra mais entender que são fases, né? Mas eu acho que isso é muito importante. E também o erro entrar dentro do... Da narrativa. Da narrativa. E você, Ivã? Qual que você acha que foi uma das estratégias que mais vendeu? Na verdade, eu também uso essa linha de comunidade, porém no offline, né? Como eu venho do offline, agora eu tô tentando me inserir no digital na forma de aumentar a autoridade, de presença digital, porque como eu vim de chão de loja, eu faço tudo isso, exatamente isso. Quem é o meu franqueado ideal? Geralmente ele chega no meu Instagram pessoal ou no da marca, se identifica com a história, lifestyle total, tipo, ah, o cara da família, é isso, aquilo, faz sentido pra mim empreender com ele e ele compra a franquia não só por lucro ou margem de lucro de produto, ou, cara, não tem loja de roupa na minha cidade, eu vou comprar. Ele tem identificação, então a minha comunidade joga junto nesse aspecto. Eu apaixono o franqueado com a minha história, conto de onde a gente veio, pra onde a gente tá indo, de que forma, aí eu conecto com ele e faço o que ele seja, ele reverbere essa mensagem através da loja física. Então agora o nosso movimento é exatamente o oposto de vocês, é ganhar força pra que eu seja mais conhecido, pra que a marca seja mais conhecida. e outra estratégia que a gente usa, é a estratégia que eu vou fazer agora, que é presentear pessoas maiores do que eu na internet e... Arrasou! Esse é a Malu. Esse é meu. Como ela é genuína masculina, tem duas pro Brunão. O Bruno que vai se dar bem. Finalmente! Finalmente você tá sendo finalmente ao seu momento. É sempre pra Malu. Obrigado. Então outra estratégia que a gente usa, skin the game, mais uma vez, mostrando a vida real, é trazer pessoas legais como vestir e inspirar vidas incríveis pra Iva Pouss, pra dentro da marca como pessoas que... Essa é a Dry Fit, é, Iva? Essa é a Dry Fit UV50. Eu amei, tá? Eu amo calça de moletom. É verdade, a sua cara. Ele estudou a cara. Óbvio. Fiz o dever de casa. Muito obrigada. E uma outra coisa também que eu acho que as pessoas têm que entender, independente se o negócio é físico ou digital, é que se você tem um atendimento espetacular, um produto espetacular, maravilhoso, você ganha o cliente no boca a boca. É isso. Então o que você falou de indicação, Legal. Agora a gente tá pensando em formato de indicação, sabe? Então o boca a boca, trabalhar boca a boca, o meu negócio ele cresceu assim, ele não cresceu em digital, não tinha força digital. Era boca a boca. Legal.